O Saber Direito desta semana é sobre Direito Civil. O curso apresenta aspectos da evolução dos direitos, características dos direitos de personalidade, tratamentos médicos e ainda medidas protetivas dos direitos de personalidade. As aulas são com o professor de Direito Civil, Jesualdo Júnior. Sejam bem-vindos ao nosso derradeiro bloco sobre os direitos da personalidade. É o nosso quinto bloco e nesse bloco nós vamos abordar sobre as repercussões, as infrações aos direitos da personalidade e as formas de proteção a esses direitos da personalidade. Nos blocos 1, 2, 3 e 4 nós vimos respectivamente a evolução dos direitos da personalidade com suas datas específicas, os seus documentos mais importantes. Depois nós estudamos as características dos direitos da personalidade. Depois ainda falamos sobre os direitos da personalidade na sua espécie, abordando a vida, a liberdade, a integridade física, a intimidade, a privacidade, a honra, a imagem. E no bloco passado nós estudamos sobre o direito específico da autonomia dos pacientes nos tratamentos médicos e fazendo então um link com a bioética e com o biodireito, essas ciências visejantes e que muito influenciarão o desenvolvimento das culturas no futuro. É chegado o momento então de estudarmos as consequências dos ferimentos aos direitos da personalidade e como poderemos proteger, em linhas gerais, o que acontece quando a nossa dignidade está ferida, quando a nossa dignidade está violada. Esse é o tema do nosso bloco. E vamos começar a tratar do ponto de vista do direito civil a repercussão que lhe é mais apropriada. O artigo 186 do Código Civil tem uma redação muito clara e ele assim determina que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, imprudência ou negligência, violar direito e causar dano a outro, fica obrigado a reparar o dano causado, ainda que exclusivamente moral. Notem, violar o direito e causar dano a outro. O direito civil é extremamente venal. Nós vamos pensar em atos ilícitos como aqueles que ferem a lei e que causam dano. Logo, as indenizações somente serão devidas se houver a efetiva causação do dano por um ato contrário à lei. Esta é a redação do artigo 186. Completada também pelo artigo 187. O 187 declara que não apenas comete ato ilícito aquele que fere a lei, mas aquele que age de acordo com a lei, abusando dos limites do razoável, do proporcional, dos limites do esperado. É a teoria do exercício abusivo do direito. Todo aquele que tem uma prerrogativa, todo aquele que tem um direito, mas que se excede quanto ao seu uso, incorre em ato ilícito e se causar dano, tem o dever de indenizar. Essas indenizações que serão tratadas e cumpridas pelo Código Civil, bem mais à frente. Em especial, no artigo 927 do Código Civil, que, em linhas gerais, assim também dispõe. Todo aquele que causar dano a outrem, fica obrigado a reparar o dano causado. Esta é a essência da responsabilidade civil no Brasil, uma responsabilidade de cunho eminentemente patrimonial. No âmbito do direito civil, não existem punições de caráter pessoal. As punições são apenas patrimoniais. Se você me causa um dano, eu promovo uma ação contra você, você é condenado a me indenizar e essa indenização implica pagamento em dinheiro. Caso você não o faça de forma voluntária, cabe-me, então, me socorrer ao Poder Judiciário, me socorrer ao Poder Público e efetivar medidas de constrição do seu patrimônio. Penhorando, arrestando, a fim de levar a leilão, a fim de adjudicar esse patrimônio. Mas vejam, o objeto é sempre o patrimônio do devedor. Não há que se falar em punições de caráter pessoal quando falamos de indenizações de caráter cível. As punições de caráter pessoal são relegadas para o direito penal e, eventualmente, uma infração a um direito da personalidade implica, sim, em restração de liberdade, no âmbito penal. Tirei a vida de alguém, corri em crime de homicídio, serei processado, eventualmente condenado e deverei ser preso por conta disso. O aborto, as lesões corporais, todos são crimes que, de alguma forma, ferem o direito da personalidade do indivíduo. A calúnia, a difamação, a injúria são os crimes que afetam, que atentam contra a ordem psicológica de cada um com o seu bem-estar psicológico, cujas penas são razoavelmente pequenas, que, num primeiro momento, não ensejam restrição de liberdade, mas que podem vir a ensejar restrição de liberdade, a depender das circunstâncias. O direito penal também se preocupa com os direitos da personalidade e o faz através do Código Penal, trazendo tipos penais para salvaguardá-los. O nosso discurso se circunscreve ao direito civil e, para o direito civil, as consequências são as indenizações. As indenizações de caráter pecuniário, as punições de caráter pecuniário a que o infrator dos direitos da personalidade de alguém ficam à mercê. E esses danos, eles basicamente hoje são de três modalidades. Os danos materiais, os danos estéticos e os danos morais, esses últimos dos quais nos ocuparemos com maior vagar. Os danos materiais são aqueles que ofendem o patrimônio do indivíduo, ofendem o seu ter. É um prejuízo financeiro. São os lucros cessantes, são as perdas e danos, é a perda de uma chance de ter um êxito em determinado procedimento, por exemplo, um procedimento médico. Quando falamos em danos materiais, estamos pensando naquilo que agrediu o bolso de alguém. Imaginemos que eu seja vítima de um atropelamento e que, portanto, tive sequelas graves e fui levado a um hospital. Eu tive que pagar 3 mil reais de interação no hospital, 5 mil reais de cirurgia, ainda terei que pagar remédios, tratamento fisioterápico e até tratamento psicológico, talvez para me conformar com a nova situação física que agora eu estou. Tudo isso é prejuízo financeiro, aquilo que sai do bolso é dinheiro que sai do bolso. E tudo isso é indenizável, quer pelas perdas propriamente ditas, quer pelos lucros que sejam cessantes. Há um famoso caso de uma modelo iraniana, muito bonita, cujo namorado no acesso de ciúmes, no acesso de loucura, lhe joga ácido no rosto. Ela tem o rosto todo deformado. Essa moça tinha alguns contratos firmados com alguns patrocinadores. Ela expunha a sua beleza e ganhava dinheiro em cima disso. Por conta agora dessa deformidade advinda, ela por certo perderá todos os seus contratos e não mais os renovará. Deixará de ganhar lucros que se cessam, que também são indenizáveis. Muitas vezes, o ferimento aos direitos da personalidade impacta o patrimônio do indivíduo. Quando firo a imagem e retrato de alguém que usa essa imagem e retrato como forma de ganho econômico, estou lhe prejudicando do ponto de vista financeiro. E nesse aspecto eu deverei indenizá-lo materialmente. Essas são indenizações materiais. Os danos estéticos são aqueles que basicamente ofendem a imagem e retrato do indivíduo. São as cicatrizes, os aleijões, as perdas de membros, as deformidades permanentes. Todo aquele que refoge de um padrão do ser humano por conta de algum acidente, por conta de algum ato ilícito que lhe foi perpetrado, pode pleitear o dano estético. Esse dano que hoje é de per si, que é um dano que vale por si só, que é um dano indenizável por si só e que se somam às outras indenizações. Sim, as indenizações são somadas. No mesmo ato nós poderemos ter a infração do dano material, a infração do dano estético e a infração do dano moral, que é esse que agora nós vamos nos ocupar. O dano moral que está mais intimamente ligado às ofensas aos direitos da personalidade. Em especial, quando falamos de imagem e atributo, de intimidade, de privacidade, de honra, esses direitos da personalidade propriamente ditos, do descumprimento da vontade do paciente no tratamento médico. Em todas essas variantes, em todos esses vieses, estaremos a pensar que essas infrações podem ocasionar danos morais e esses danos morais podem e devem ser indenizados. Então, agora nos resta saber o que são esses danos morais, como nós o quantificamos, como o mensuramos e também como provamos. O conceito de dano moral é extremamente complicado, embora pareça tão simples. Quando eu falo de dano moral, tenho certeza que você já tem a dimensão do que seja, mas procurar conceituá-lo, tentar defini-lo é sempre uma tarefa muito complicada, uma tarefa muito hercúlea, haja vista a complexidade do Instituto. Muita gente define o dano moral como sendo as ofensas causadas, a honra moral, a integridade, a intimidade, a privacidade, e assim não é. O dano moral é consequência desses ferimentos. Se eu tenho a minha intimidade que foi violada, a consequência disso é que eu me sujeitei a um dano de caráter moral. Assim, quando nós pensamos nos danos morais, nós estamos pensando naqueles danos que são frutos das violações dos direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. Inerentes à dignidade da pessoa humana no seu condão pessoal, haja vista que pela dignidade da pessoa humana também é possível nós falarmos de patrimônio. A defesa do patrimônio, do patrimônio mínimo, é corolário, é decorrência da dignidade da pessoa humana e cuja violação não implica em dano moral, mas sim em dano material. Nesse aspecto, quando pensamos nos danos morais, nós estamos pensando nas violações à dignidade da pessoa humana, cujos direitos que lhe protegem são direitos de caráter pessoal, intimidade, privacidade, que na espécie vamos chamar de direitos da personalidade. Esses danos morais poderão ser danos diretos, os chamados danos que ferem o direito da personalidade propriamente dito, ou também os danos chamados de indiretos. Esses danos morais indiretos ofendem o patrimônio, o patrimônio com caráter moral. Imaginemos que eu tenha um cachorrinho, um poodle, cachorrinho de raça nenhuma, cachorrinho que vale lá no pit shop 200 reais, mas que a morte desse cachorro me trouxe grande dor, grande aflição, porque era um animal muito querido, muito amado por mim. A perda daquele bem e animais ainda são bens. Desculpe aqueles que defendem a teoria dos direitos dos animais, também me compateço com elas, mas na atual sistemática do direito civil, os animais são bens, são semoventes, são bens móveis. A perda de um bem implicaria no dano material. Assim, à rigor, aquela pessoa que matou o meu cachorro de forma voluntária para me causar sofrimento deveria me indenizar em 200 reais, que é o valor do cachorro, nessa hipótese que eu lhes apresento. Esse é o dano material. Mas, além disso, ainda existe a dor sentimental pela perda desse animal. Isso é o dano moral indireto, um dano que decorre pela perda de um bem material. As pessoas jurídicas também podem ser objetos de dano moral. Muito se discutiu a respeito disso, até que nós consagramos essa ideia através da súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. E o argumento contrário era, pessoa jurídica não tem dor, não sofre humilhação, não sofre constrangimento, pessoa jurídica não tem tratamento psicológico, pessoa jurídica não vai para psiquiatra, não vai para terapeuta, pessoa jurídica, portanto, não sofre abalo de caráter emocional. Sim, tudo isso é verdade, mas a pessoa jurídica pode ter abalo da sua imagem, abalo do seu crédito, pode ter abalo da repercussão social do seu nome. E tudo isso é indenizável. De modo que as pessoas jurídicas também podem titularizar eventuais ações de indenização por violação aos danos morais que lhes sejam peculiares, que lhes sejam atinentes. E esse discurso dos danos morais, que é um discurso consagrado no Brasil a partir da Constituição de 88, muito se discutia antes da Constituição de 88 sobre a viabilidade das indenizações por danos morais, isso começa a ser discutido na Europa e nos Estados Unidos e aos poucos é introjetado no Brasil. As primeiras ações que vão tratar disso, as primeiras normas que vão tratar disso, são, por exemplo, a norma da Lei de Ação Civil Pública, que falaram de danos morais, mas que ainda eram uma conquista a ser desenvolvida, não havia um documento no âmbito cível, Código Civil, por exemplo, que disciplinasse de forma expressa a existência e a indenizabilidade desses danos morais. Pelo contrário, na época pensava-se o seguinte, indenizar a moral de alguém com dinheiro, isso sim é imoral. A imoralidade repousa nessas eventuais indenizações em dinheiro da moral de alguém. Com a Constituição de 88, nós sepultamos a discussão. A Constituição de 88, de forma clara, expressa, declara tanto no artigo 5º, inciso 5, quanto no artigo 5º, inciso 10, que são indenizáveis os danos morais. E como não poderia deixar de ser, o nosso Código Civil, posteriormente, determinará nos artigos 186 e 927 a indenizabilidade pelos danos morais. Logo, nós passamos o momento de não indenização para o momento de indenização, para a consagração dos danos morais. E aí a modernidade fez com que novas nomenclaturas surgissem. Hoje, nós temos uma gama de danos atrelados aos danos morais, com nomes diferentes, com conceitos diferentes e que, para alguns, são danos que se sonam. Por exemplo, o dano moral difuso. O dano moral difuso é aquele cujo titular é difuso. Aquele cujo titular não está devidamente individualizado. Há exemplo disso, os danos sofridos por uma grave catástrofe ambiental. Quando alguém perpetra uma catástrofe ambiental, quando alguém comete uma catástrofe ambiental, está prejudicando muita gente. Que a gente não sabe estabelecer no primeiro momento quem, eventualmente, é. Quem, de fato, são. São pessoas indeterminadas. Pessoas que não há possível determinar e cujo objeto também é indeterminável. Esses são os direitos difusos, os interesses difusos, que geram danos difusos. Cada vez mais é comum, em ações civis públicas promovidas pelo Ministério Público, em especial ações promovidas contra agentes públicos que causam prejuízo ao aerário, que malversam o dinheiro, que se locupletam do dinheiro público, os pedidos do Ministério Público serem, nas ações de improbidade administrativa, além da perda do cargo, da função, da proibição de contratar com serviço público, também com a suspensão dos direitos políticos, condenação em danos morais difusos. Que esse dinheiro volte para a coletividade, volte para a população de um modo geral. Esses danos morais difusos são valores não individualizados, que não pertencem a indivíduos, que serão destinados a fundos de combate a práticas específicas, como fundo de combate à corrupção, fundo de proteção ao meio ambiente e assim por diante. Também se fala muito sobre danos coletivos, que vem ao encontro da teoria dos direitos coletivos, lá do artigo 81, cujo conceito está no artigo 81, inciso 2, do Código de Defesa do Consumidor. Os direitos coletivos são aqueles direitos que pertencem a um grupo, a uma categoria de pessoas ligadas para uma relação jurídica, um sindicato, uma associação, um clube, enfim. Essas pessoas têm traços em comuns, têm traços jurídicos em comuns, e esses traços jurídicos em comuns, essas relações jurídicas em comum, lhe geram direitos coletivos, que podem ser exercitados através de ações coletivas, e que podem redundar e indenizações de danos morais coletivos. A diferença dos danos morais coletivos e difusos, é que nos difusos a gente não consegue pré-determinar o que cabe a cada um, e isso reverte em favor da população de modo geral. Já nos coletivos, os danos morais coletivos, esses danos têm pelo menos uma identificação inicial, daquela categoria de grupos e pessoas. Eles são determinadas não pelo nome de cada indivíduo, mas pela categoria que pertence, e essa indenização por danos coletivos reverte em favor dessa categoria, em favor desse sindicato, por exemplo. Também é possível falar-se hoje, aliás, não diria possível, mas também tem-se falado hoje sobre o dano existencial, que é a redução da qualidade de vida. Se eu obrigo um trabalhador a trabalhar mais do que o costumeiro, além de pagar os danos, além de pagar as horas extras a ele, também deverei pagar uma indenização a título de dano existencial. Esse dano existencial é a perda da qualidade de vida de cada um. E muitas reclamações trabalhistas trazem somados essas indenizações. Quero dano moral por conta disso, quero dano existencial por conta daquele outro. Percebam, outras decorrências do dano moral têm aparecido, não que sejam aceitas todas elas. Estamos apresentando essas decorrências para que, então, depois, quem sabe, possamos evoluir quanto ao conceito, aceitando ou repelindo-as de plano. Os danos psicológicos. Eu, particularmente, entendo que é a mesma coisa que o dano moral. É o mesmo dano. O dano moral tem por característica indenizar exatamente o avalo psicológico. Mas, muita gente de calibre, muita gente de qualidade jurídica, entende que o dano moral é uma coisa, e o dano psicológico é outra, e o dano psicológico decorre quando houver fobia, depressão, situações de maior gravidade. Se a pessoa, por conta de... Imaginemos lá que ele tenha sido... Uma mulher tenha sido vítima de estupro. Ela fica com grande depressão por conta disso, com grande fobia por conta disso. De modo que, além do dano moral, que seria a indenização pelo ato, há de se indenizar também o dano psicológico, pelo abalo psicológico a que ela se viu à mercê. Seriam dois danos que se somariam. Esses são os danos psicológicos. O dano da perda do tempo livre, você liga para reclamar num saque, e fica lá durante duas horas atendendo, esperando que seja atendido num saque, num serviço de atendimento ao cliente. Essas duas horas foram o tempo da sua vida livre. E hoje, em tempos de modernidade, em épocas de modernidade, em que o tempo é um bem tão precioso, tão importante, fazer com que você perca o seu tempo, esse seu bem precioso, uma ligação telefônica para reclamar de um produto ou de um serviço, ou buscar o cancelamento dessa prestação de serviço, implicaria em indenização por danos morais. Danos morais chamados de, danos aqui na sua espécie, pela perda do tempo livre. Nos Estados Unidos, também hoje, nós falamos a respeito do dano hedônico, o dano pela perda da felicidade em viver, do hedonismo, do prazer em vida, do prazer de se viver. É curioso que isso já tem suas bases na própria Declaração de Independência Americana, lá de 1776. Quando Thomas Jefferson redige essa declaração, ele faz menção expressa à busca da felicidade, como sendo um fundamento para a independência americana. Aliás, vale a pena conferir esse preâmbulo aqui. Vamos dar uma olhadinha? Essas são as frases atribuídas a Thomas Jefferson. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. O direito à felicidade. Há algumas constituições, como a francesa e a constituição japonesa, que de forma expressa mencionam a busca da felicidade como o consecutário constitucional. Aqui, muita piadinha já se fez a respeito disso. Há autores que defendem expressamente o princípio da felicidade, como, por exemplo, Pedro Lenza. Há outros autores que criticam demasiadamente essa proposta sobre o seguinte argumento. Eu não quero ser feliz. Eu sou um cara emo. Eu não quero ser feliz. Eu sou um cara que quer sofrer. Como é que alguém pode me obrigar a ser feliz? Não estamos obrigando ninguém a ser feliz, mas também não podemos tratar de forma tão pejorativa um direito que é um auspício de muita gente. Uma pretensão que é um auspício de muita gente, se talvez não for um direito. A felicidade é a busca da maioria. E na busca da felicidade, se ela perspassar por alguns direitos da personalidade que podem e que devem ser protegidos, elas deverão e poderão ser protegidas. E no Brasil nós já temos um precedente disso, na famosa DI 4277, que reconhece a união homossexual como geradora de uma família. Vale também a citação. Citação do ministro Luiz Fux, que abro aspas para transcrevê-la. Nós daremos a esse segmento de nobres brasileiros mais que um projeto de vida, um projeto de felicidade. No mesmo julgamento, o ministro Celso de Mello foi ainda mais enfático. Disse que a busca da felicidade é um verdadeiro postulado constitucional, implícito e que deriva da dignidade da pessoa humana. Assim, nós já temos alguns precedentes em legislação estrangeira, em jurisprudência estrangeira, para tratar desses tais danos hedônicos. Um caso famoso dos Estados Unidos, alguém viu seu filho morto por uma atividade policial, por um autor que seria um agente policial, e ele argumentava que, além do dano moral que ele sofreu, além do prejuízo financeiro, eventualmente, porque perdeu seu arrimo de família, perdeu seu querido filho, ele também perdeu o prazer de viver, perder a felicidade. E assim, foi lhe dada a indenização, foi lhe concedida a indenização, não apenas a título de dano moral, mas com bem a título de dano hedônico. Todas essas subdivisões do dano moral, na ampla maioria das vezes, encontram a resistência da doutrina e da jurisprudência. Eu lhes apresentei há pouco o dano difuso, esse sim, tranquilo, o dano coletivo, esse sim, razoavelmente tranquilo, mas os danos psicológicos, os danos pela perda do tempo livre, o dano hedônico, todas essas subdivisões, ou subcategorias de danos morais, na ampla maioria da doutrina e da jurisprudência, entendem que eles não são donos avulsos, que eles não são donos de per si, eles são sim danos morais, e devem ser indenizados, tais como são danos morais. O fato é que, apesar da consagração desses danos morais, esse discurso ainda está por desenvolver-se. O discurso dos danos morais é um discurso ainda em claro desenvolvimento. Como, por exemplo, no tocante às provas. Como é que eu provo que alguém sofreu dano moral? Como provar que alguém sofreu? Como provar que alguém realmente está passando por uma situação de vexame, de constrangimento? É possível nós aferirmos a dor de alguém que perdeu seu pai? De que forma? É possível nós aferirmos a dor de um filho, de um pai que perdeu seu filho? De que forma? Vamos valer-nos do quê? De um laudo psicológico? O laudo psicológico poderá mensurar qual é efetivamente a dor de alguém? Vamos valer de testemunhas. As testemunhas podem entrar no âmago do indivíduo para sentir o que ele sabe, o que ele sente. Por isso que, quando a gente fala de dano moral, não há que se falar de prova do dano moral. Eles são presumidos. Os danos morais são presumidos. O que temos que provar é a ocorrência do fato. Senhor juiz, perdi meu filho. Esse é o fato. Presumem-se os danos morais por conta disso. Senhor juiz, naquele acidente de trânsito, eu perdi minha esposa. Esse é o fato que tem que ser provado. Os danos morais são decorrências disso. Deste modo, os danos morais não precisam ser provados. São provas que se presumem. São fatos presumidos. E o próprio Código Civil, quando aborda as questões probatórias, estabelece que são cinco as possibilidades de provas que nós temos no nosso direito. A confissão, as testemunhas, os documentos, as perícias e as presunções. A presunção é uma forma de prova, sim. E ela é utilizada nesse argumento para demonstrar a ocorrência dos danos morais. Assim, não precisamos juntar laudo psicológico, laudo psiquiátrico para demonstrar a extensão do nosso sofrimento. Esse sofrimento já é pressuposto da ocorrência daquele fato. E esse fato é que tem que ser provado, então. Uma outra questão interessante, muito importante, que gera muita discussão, é a quantificação dos danos morais. Como nós vamos mensurar esses danos morais? Como eles são passíveis de serem atribuídos a ele valor? Como nós vamos atribuir valor aos danos morais? E não há um critério muito preciso na nossa legislação. A primeira legislação que tenta especificar com detalhes essas indenizações é agora a reforma trabalhista, mas para o âmbito do direito do trabalho. As indenizações que decorreriam de assédio moral, de assédio sexual no âmbito do ambiente do trabalho. legislação civil não tem nenhuma hoje em vigor que estabeleça parâmetros para a indenização. Não há critérios prefixados para a indenização. Ora, se não há critérios normativos, os critérios deverão ser jurisprudenciais. E é da jurisprudência que se extraem alguns valores para as indenizações de dano moral. Vamos dar uma olhadinha em algumas delas aqui, em alguns critérios que a nossa jurisprudência vem trazendo. Nós temos, num primeiro momento, algumas funções a serem exercidas pela indenização por danos morais. Parte da jurisprudência e também da doutrina, isso é acompanhado pela doutrina, entende que a função dos danos morais é meramente compensatória. Nós vamos compensar a ocorrência de um dano moral mediante indenização. Portanto, a indenização por dano moral se circunscreveria a esse valor, de compensar a ocorrência daquele dano. De compensar a ocorrência do dano da noiva que foi deixada no altar e que, portanto, se viu constrangido e recebeu 10 mil reais de indenização. Por aquele que foi ofendido no Facebook e que, portanto, recebeu 10 mil reais de indenização pelo mesmo fato. Por aquela empresa, isso é um fato real também, por aquela empresa cujo cliente ostensivamente coloca a imagem da empresa numa rede social denegrindo-a, dizendo que foi muito mal atendido, trazendo fatos, inclusive, de cunho mentirosos, que o seu animalzinho, nós estamos falando de um pet shop, que o seu animalzinho lá foi e morrera. E tudo isso traz uma repercussão bastante negativa para a empresa que também pode pedir dano moral por essa situação e que vai receber por indenização 10 mil reais. Nesse primeiro momento, então, a jurisprudência e a doutrina parecem perfilhar o entendimento de que aqui no Brasil, quando nós falamos de danos morais, nós vamos pensar apenas na função compensatória. A indenização, a rigor, ela não veio para trazer benefício econômico para ninguém. Ela veio apenas para recompensar, para reparar, para ressarcir o dano que já foi causado. Ora, se houve a causação de dano, esse dano deve ser tão somente reparado, tão somente ressarcido e nada além disso. Logo, nós não vamos falar de plus, não vamos falar de ganhos. Assim, a função compensatória seria mais do que suficiente para mensurarmos os danos morais. Vamos compensar qual foi o constrangimento, a humilhação, qual foi a situação vexatória pela qual aquela pessoa passou. E em assim sendo, nós compensaremos por valor econômico. No entanto, há uma segunda função também prevista por parcela da doutrina e parcela da jurisprudência chamada de função punitiva. Além, além de compensar o ofendido, temos que punir o ofensor de modo a não permitir que ele incorra novamente no mesmo erro. essa punição ao devedor é levada em conta pelas condições econômicas desse pagador, desse ofensor. E quanto maior condição econômica ele tiver, maior será o valor da sua indenização. Assim, quando nós formos formular as bases da indenização por danos morais, temos que pensar de um valor que compensa o prejuízo causado e para um valor que puna aquele ofensor, devendo esses valores serem somados e, portanto, otimizados. sobrevalentemente otimizados. Uma ainda terceira função, a chamada função dissuasora. Além de compensar, além de punir, essa punição tem de ser de modo tal a desestimular novas ofensas. Me lembro uma vez de um caso real, um banco promove a devolução indevida de um cheque sem fundo de uma pessoa. A pessoa tinha crédito e o banco devolve o cheque por erro de sistema. Essa pessoa se sentiu humilhada constrangida, alegava ela que nunca tiveram na sua vida nenhum cheque devolvido anteriormente e promove uma ação de indenização contra o banco. E, então, sobrevém a sentença condenando o banco a indenização de R$ 500,00. R$ 500,00. Esse valor de indenização é um valor que não infere compensação pelo prejuízo sofrido, muito menos é uma forma de punição a um banco e, fundamentalmente, não é uma forma dissuasora. Também é uma forma de desestimular a ocorrência de novos problemas. Isso também dá-se o nome de teoria do valor do desestímulo. As indenizações deveriam ser de modo a desestimular as novas infrações no futuro. O fato é que a ampla jurisprudência e a ampla doutrina nossa perfilham apenas a tese da função compensatória dos danos. E nós temos, ainda que de forma indireta, uma certa taxação dos danos morais pelo nosso Superior Tribunal de Justiça. E os pontos mais principais, os valores mais otimizados, os valores mais enrumpestecidos que nós temos, se tem razão de homicídio e de falta de integridade física ou da perda da integridade física. Quando uma mulher perde o seu marido, as indenizações orbitam em torno de 100 salários mínimos. Estamos falando de quase 100 mil reais. Quando um filho perde o pai, algo em torno de 200 salários mínimos. e quando o pai perde o filho, pela inversão natural das coisas e pela proporção da dor, vamos falar de 300 salários mínimos. E o STJ tem dado como maior critério de indenização 500 salários mínimos em casos de tetraplegia, quando alguém se torna tetraplégico. Mas vejam, 500 salários mínimos, há, excepcionalmente, indenizações de mil salários mínimos também para tetraplegia. Mas não passa disso. Mil salários mínimos hoje, estaríamos pensando em um milhão de reais, 968 mil reais, alguma coisa assim. Esse seria o teto das indenizações estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça hoje. Mas esse teto que é muito inclusive, muito difícil inclusive de ser atingido. Não há indenizações hoje em caso de homicídio que passem de 300 ou 500 salários mínimos. Os nossos valores são, portanto, comedidos e são limitados pela jurisprudência e não pela lei, haja vista que não há lei específica para tratar dessa questão. A defesa dos direitos da personalidade, além de estarem previstas de forma genérica, evidentemente, no Código de Processo Civil, que a todo direito corresponde a uma ação, tem previsão expressa no Código Civil. O artigo 12 do Código Civil assim declara, pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade a reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, parágrafo único já debatido em outros blocos, em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo com o sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. O mesmo se lê no artigo 20 quando falamos do direito à imagem. Esses artigos nos dão a base das proteções judiciais aos direitos da personalidade. Porém, os direitos da personalidade possuem uma característica ainda importante, ainda intrínseca a eles. Como se sabe, ninguém pode fazer valer o seu direito pela própria força. É crime o exercício arbitrário das próprias razões. Se eu tenho um direito de crédito, eu não posso bater no cara e tomar algum bem dele como forma de garantir o meu pagamento. Preciso promover uma ação judicial. Mas alguns direitos da personalidade não podem esperar o provimento judicial. Não podem esperar o atendimento judicial. e esses permitem o exercício da autodefesa. O exercício da legítima defesa. Assim é a proteção do direito à vida, a proteção da integridade física que permitem, sob o argumento da proteção desse direito da personalidade, que os direitos da personalidade alheia sejam feridos sem a intervenção judicial. Os direitos da personalidade, dada a sua magnitude, muitas vezes autorizarão o uso da própria força. Direito civil, então, nos dá essa regra. Toda vez que houver a violação dos direitos da personalidade, permitem-se as indenizações, as medidas inibitórias e também outras que sejam eventualmente cabíveis. Isso nem poderia deixar de ser assim. Isso decorre do princípio da livre apreciação do poder judiciário. A lei não pode excluir da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de lesão a direitos. Nessa atuada, vale a pena a gente tangenciar um pouquinho sobre as técnicas de efetivação das tutelas judiciais do plano direito material. Técnicas de efetivação das tutelas judiciais sob o enfoque do direito material. De acordo com o direito da personalidade que nós temos, direito material, nós podemos nos valer processualmente falando em uma ação judicial de algumas técnicas de efetivação dessas medidas. De algumas técnicas de efetivação dessas tutelas. Explico. A tutela é ressarcitória. Muitas vezes e na maioria das vezes o que se busca quando se tem a violação do direito da personalidade é o ressarcimento, é a reparação ao mal que foi causado. Esse ressarcimento pode ser pelo equivalente financeiro, pelo equivalente monetário, o dano me foi causado e eu pretendo tanto de dano material, tanto de dano moral e tanto de dano estético, o equivalente financeiro, ou pode ser através de uma técnica de efetivação específica. Por exemplo, o direito de resposta. Senhor juiz, eu quero a indenização mais o direito de resposta. E esse direito de resposta então pode ser alcançado dessa forma. O direito de resposta é uma técnica que se dá como forma de proteção ao direito da personalidade. Uma medida específica de proteção ao direito da personalidade. uma outra técnica é também chamada das sutelas específicas, inibitórias ou remoção de ilícito. Pessoal, muitas vezes, com a ocorrência do dano, fica praticamente impossível a indenização a contento. Imaginemos que alguém seja candidato a presidente da república e nas vésperas do pleito saia lá uma mensagem difamatória, uma fake contra essa pessoa e coloca por terra toda a sua chance de ser presidente. Ele não consegue nem para o segundo turno em razão dessa fake, dessa falsa notícia que lhe foi perpetrada. Por mais que ele consiga uma indenização por dano moral, essa indenização ela não tem a condição de reparar na plenitude o seu dano. O seu sonho maior não há valor que pague o fato do cara ter deixado de ter a perspectiva de ser presidente da república. Assim, muitas vezes, não importa ou não é suficiente a reparação do dano. É necessário que nós inibamos a ocorrência do dano, que impeçamos a ocorrência do dano. E isso será chamada de tutela inibitória. A tutela inibitória é aquela que visa coibir a ocorrência do dano, inibir a ocorrência do dano. Geralmente, efetivada através de tutelas provisórias, quer antecipada ou quer tutela cautelar, mas sempre com esse propósito de evitar a ocorrência do dano. Essas tutelas inibitórias, elas hoje advêm exatamente do texto constitucional que declara que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Se o meu direito está sob ameaça, posso me valer então dessa tutela inibitória a fim de inibir a ocorrência desse eventual dano ao meu direito da personalidade. Muitas vezes também os direitos da personalidade podem ser defendidos através de ações coletivas, quer promovidas pelo Ministério Público quando, por exemplo, tenta expandir os serviços de saúde a várias pessoas, quer através de associações, quer através de órgãos de representação, enfim, as ações coletivas, a ação civil pública perpetrada pelo Ministério Público e as ações coletivas promovidas por aqueles agentes que têm legitimidade para tanto, aqueles órgãos que gostam dessa legitimidade, também podem ser utilizadas como forma de proteção de direitos da personalidade, desde que eles não tenham um perfil apenas individual. Se esses direitos da personalidade forem de caráter difuso, coletivo ou individual homogêneo, poderão e deverão ser defendidos através das class actions de origem americana, dessas ações de classe, dessas ações coletivas. Assim, os direitos da personalidade também podem ser defendidos não apenas pelo viés do indivíduo, mas pelo viés de alguém que tenha legitimidade para defender esse grupo, essa categoria de pessoas. E algumas vezes, a defesa dos direitos da personalidade se fará através do controle de constitucionalidade. Algumas ações de caráter constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, a própria arguição de descumprimento de preceito fundamental, muitas vezes perspassam por questões adinentes aos direitos da personalidade. Basta ver a famosa ADPF que tratou sobre a interrupção terapêutica gestacional de fetos anencefalos. Um discurso de índole constitucional, uma decisão erga hominis e vinculativa que autoriza uma mulher de acordo com a sua liberdade, de acordo com o seu direito da personalidade e autonomia nesse tratamento a interromper a gestação. Também há de se levar em conta a Di que reconheceu pelo princípio da felicidade, pelo direito da busca da felicidade, conforme palavras do ministro Celso de Mello emanadas do texto constitucional, das penumbras do texto constitucional, que fosse reconhecido a liberdade do indivíduo em reconhecer um casal homossexual como sendo família. Haja vista que os direitos da personalidade estão diretamente ligados aos direitos humanos, estão diretamente ligados portanto aos direitos fundamentais, que são regras constitucionais, e sendo o Supremo Tribunal Federal o guardião dessa Constituição, a miúde, as decisões a vidas em controle concentrado de constitucionalidade, perspassarão por questões de direitos da personalidade, e assim serão decididas de forma vinculativa e erga homens para todos. Pessoal, assim nós chegamos ao encerramento desse bloco quinto, falamos agora da proteção dos direitos da personalidade, das indenizações atinentes aos direitos da personalidade. Nós tivemos cinco blocos abordando apenas os direitos da personalidade. E como forma de encerrar agora esse bloco, nós vamos passar para as perguntas trazidas pelos nossos alunos. Os alunos que já tiveram conhecimento da matéria, que puderam estudá-la com uma certa antecedência, alguns deles tiveram algumas dúvidas, e essas dúvidas agora nós procuraremos dirimi-las. Deste modo, vamos passar para as questões agora aqui no nosso portal. É possível antever novos direitos da personalidade num futuro próximo? Elvis, grande pergunta, uma pergunta da hipermodernidade. É possível, sim. Eu imagino que tantos outros direitos advirão ainda da personalidade, nós estamos construindo ainda esse discurso, assim como também dos direitos fundamentais, assim como também dos direitos humanos, outras necessidades se farão presentes. Há quem diga nesse aspecto de geração de direitos, muita gente não concorda com a classificação dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, em gerações. E eu acho um pouco mais didático assim falar. Os direitos de primeira dimensão às liberdades públicas, os de segunda dimensão aos direitos sociais, um Estado prestacional, os de terceira dimensão do pós-segunda guerra, os direitos difusos, os direitos da fraternidade, da paz. Norberto Bobbio declara que os direitos da quarta dimensão seriam aquelas da reprogenética. Celso Laffer, que os da quinta dimensão seriam os direitos da democracia plena. E a Uzumar Fachin, querido amigo, que declara que o direito à água seria um direito já da sexta dimensão. Concordemos ou não com essa classificação, o fato de que necessidades atuais, contemporâneas, fazem com que surjam também direitos atuais e direitos contemporâneos. E essa parece ser a tônica, a tendência dos direitos da personalidade. Os que nós temos hoje são bem interessantes. Os que nós temos hoje já nos salvaguardam num grande aspecto da nossa vida, mas talvez se mostrem insuficientes para todos os aspectos da nossa vida. Há de se pensar que nós teremos outras circunstâncias no futuro que demandarão outros direitos no futuro, que nós não podemos nem prevê-los. Se fosse possível prever todos os direitos, o legislador se anteciparia. Não permitiria que no futuro a lacuna, a anomia normativa existisse. Mas não há como. O legislador não é bidu, o legislador não é profeta, o legislador não vaticina. A legislação é um farol que brilha para o passado, que orienta aquilo que já está consolidado. Nesse aspecto, me parece extremo de dúvida que nós teremos sim outros direitos da personalidade para o futuro. Haverá. Mas quais são? Eu não consigo antever. Há quem diga que nós já temos o direito à identidade genética, o direito ao esquecimento, que não está previsto expressamente nem na Constituição, nem em nenhum texto legislativo, mas por ordem do sistema e pelos princípios que emanam do sistema são reconhecidos. E é interessante também notar que para que nós tenhamos um direito da personalidade, ele não precisará estar expresso em nenhuma legislação. O rol dos direitos da personalidade na legislação são exemplificativos, não são números clausos, não são exaustivos. Assim, é perfeitamente possível que a gente tenha novos direitos e certamente viremos a tê-los, ainda que eles não estejam previstos em uma legislação específica. Vamos passar agora para a nossa segunda questão. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Qual é? É possível a comercialização de biografias não autorizadas? Caroline, muito importante a sua pergunta, muito interessante a sua pergunta, porque ela aguça a curiosidade de muitos curiosos, daqueles que querem conhecer da vida alheia. e para conhecer a vida alheia, nada melhor do que uma biografia não autorizada. As biografias autorizadas geralmente são muito chapa branca, são contadas de acordo com aquilo que o biografado permite que o biógrafo conte. E aí fica meio pasteurizado o discurso, é um discurso que não desperta muita curiosidade, haja vista que tendenciosamente as questões mais picantes da vida do indivíduo serão deixadas de lado e também tendenciosamente se dará proeminência às questões primorgiais do indivíduo, aquilo que ele tem em maior destaque. Nós otimizaremos os méritos do indivíduo em detrimento dos seus deméritos. Logo, as biografias não autorizadas são aquelas que mais causam alvoroço, que mais causam sucesso. E não há nenhuma legislação que possa impedir previamente essa biografia não autorizada. Haja vista até porque a Constituição Federal diz ser vedada a censura prévia. Não se admite a censura prévia de nenhum meio de informação. Nós temos o direito de informar, de nos informar e de ser informado. E não se permite que o Estado ou qualquer um imponha nenhum tipo de limite prévio à manifestação de pensamento. É livre a manifestação de pensamento sendo vedado o anonimato. E essa manifestação de pensamento também é um direito da personalidade. Ocorre que esse direito da personalidade, essa livre manifestação de pensamento coexiste e esbarra com outro direito da personalidade que é a intimidade e a privacidade daquele biografado, daquele que é objeto dessa biografia. E como conciliar essas duas vertentes, como conciliar esses dois pontos que num primeiro momento parecem ser bastante antagônicos, bastante conflitantes. Pessoal, como dito, não dá de antemão para estabelecermos nenhum tipo de restrição a essas biografias. O que se pode é ter um controle posterior, um controle judicial posterior? Se as informações são inverídicas ou se as informações ofendem a dignidade do biografado, o artigo 5º, inciso 5, o artigo 5º, inciso 10, já lhe permitem as indenizações por danos materiais, morais, a imagem. Como nós vimos, também podemos nos valer de algumas tutelas com vistas a proibir a mercantilização dessas biografias, desde que o motivo seja justificável. quanto mais pública é uma pessoa, mais exposta ela está. Quanto mais pública é uma pessoa, mais exposta ela está. Ela agústia a curiosidade da população de um modo geral. E é o preço que ela paga pelo seu sucesso, é o preço que ela paga pela sua performance, é o preço que ela paga pelo seu conhecimento popular. E na medida em que ela é de conhecimento popular, as biografias sobre ela passam a ser de interesse popular. e por serem de interesse popular, de interesse público, cada vez mais distantes do direito da intimidade e da privacidade ficarão. Não há no Brasil ainda nenhuma legislação para tratar da biografia não autorizada. Há sim alguns projetos que visam disciplinar a questão. E mesmo os projetos que visam tangenciar a questão, todos eles estão no sentido de autorizá-la. Mas sujeitando o infrator a medidas posteriores, inclusive de indenização. O que não se pode, no entanto, em hipótese nenhuma, elevar a efeito o discurso de ódio. Esse sim pode ser restrito. Esse sim pode ser restringido, inclusive mediante censura prévia. O direito, o discurso do ódio, aquele discurso que incita violência, que incita sectarismo, que incita agressão contra determinados grupos de categorias, de pessoas, de minorias ou grupos vulneráveis, esse discurso tem que ser repelido e isso já é decisão do nosso Supremo Tribunal Federal. O hate speech dos americanos, o discurso do ódio nosso, não é tolerável. Nem sob o argumento da liberdade de manifestação de pensamento. De modo que, se de alguma forma, aquela biografia não autorizada tangenciar ódio ao biografado, um discurso de menosprezo ao biografado, o controle passa a ser diferente. importante. Vamos agora para a nossa derradeira pergunta, vamos dar uma olhada aqui novamente no nosso telão. A imagem de uma pessoa pública pode ser utilizada por outra pessoa? Depende. Depende para que propósito? Para a informação, sempre. Para a informação jornalística, sempre. Eu posso tirar uma foto de um senador, de um deputado, de um ministro e colocá-lo no jornal, numa revista, porque isso é informação. Inclusive revistas, essas revistas de fofoca, são conhecidas as várias revistas de fofoca que a gente tem. Revista de fofoca, por mais gosto duvidoso que seja, é uma revista de informação e assim também ela pode ser considerada como efeito jornalístico, como direito de informação. Assim que se eu uso a foto de alguém, a imagem de alguém para esse propósito, não há problema algum. O que eu não posso é usar essa imagem para fins comerciais. Colocar a imagem de alguém famoso num outdoor que faça propaganda da minha empresa em um anúncio que faça propaganda da minha empresa num site que faça propaganda da minha empresa e às vezes nem propriamente a imagem, mas o próprio nome. A jurisprudência brasileira tem casos, há relatos, eu conheço alguns deles, uma cidade próxima aonde eu moro, ia ter um baile e esse baile anunciou a vinda de um artista, um artista de novelas. Esse cara talvez nem soubesse onde era a cidade, nunca tinha tido contato com a cidade, mas usaram o seu nome em vão e ao usar o nome em vão conseguiram captar muita clientela. Muitas mulheres principalmente que foram até aquele baile foram para ver esse artista que nunca apareceu porque nunca foi de fato contratado e que usaram indevidamente o seu nome e por usarem indevidamente o seu nome isso já é ferimento a direito de personalidade. Sim, o nome é um direito da personalidade e a proteção está no artigo 16, artigo 18 do Código Civil, se encontra ali no Código Civil os ditamos a respeito do nome enquanto direito da personalidade de modo que não apenas a imagem mas também o nome das pessoas não podem ser usadas para fins comerciais mas podem ser usadas para fins jornalísticos. Pessoal, assim chegamos ao encerramento do nosso curso de direitos da personalidade aqui no Saber Direito aqui na TV Justiça. Foi um prazer enorme estar com vocês. Foi um prazer enorme poder compartilhar com vocês algumas informações que temos a respeito desse seleto assunto os direitos da personalidade do direito civil desse direito civil moderno constitucionalizado. Nesse passo nós tivemos cinco encontros. No primeiro encontro nós tratamos da evolução histórica dos direitos da personalidade. Ali apontamos as bases iniciais dos direitos da personalidade que andam de mãos dadas com os direitos fundamentais cujo discurso inicial se tem com as revoluções burguesas em especial com a independência americana e com a revolução francesa. Falamos também das constituições federais do Brasil de todas elas na sua evolução em determinados momentos e explicamos o porquê da edição desse segundo Código Civil. Nós tivemos o primeiro código em 1916 de forma tardia e ainda que de forma tardia era um código que para o seu tempo já se mostrava anacrônico. Posteriormente nós tivemos o nosso segundo Código Civil que é esse que aqui temos esse projeto capitaneado pelo professor Miguel Reale um projeto num código que se assenta em princípios específicos segundo o seu projetista segundo o seu autor que se assenta sobre a ética a operabilidade e a função social e dentro desse contexto é o primeiro código civil que trata de forma expressa dos direitos da personalidade da proteção que tenho de alguns direitos tidos por fundamentais numa relação privada numa horizontalidade dos direitos fundamentais exigências que posso fazer valer não apenas do Estado mas também de um particular numa relação particular numa relação privada ao final desse primeiro encontro nós então passamos para o nosso segundo bloco e no segundo bloco nós abordamos as características dos direitos da personalidade o que são esses direitos da personalidade a sua fundamentação teórica na dignidade da pessoa humana se nós falamos de direitos da personalidade falamos porque esses direitos são decorrência direta e imediata da dignidade da pessoa humana essa dignidade que é tão importante que se reveste não apenas como um direito não apenas como um princípio mas como um fundamento da república se existe a república federativa do Brasil ela existe para salvaguardar a dignidade da pessoa humana de cada um assim essa dignidade é a pedra de toque é o ponto de inflexão de todos os direitos da personalidade e se assim ou é sendo a dignidade da pessoa humana um princípio constitucional resta claro resta inequívoco constatar que os direitos da personalidade são decorrência de ordem constitucional aí então passamos para o nosso terceiro bloco no nosso terceiro bloco estudamos os direitos da personalidade e na sua espécie falamos da vida da liberdade da intimidade da privacidade falamos da imagem atributo da imagem honra da imagem voz falamos da própria honra e da moral os direitos atinentes da personalidade e que podem ser exercitados e defendidos de acordo com graus diferentes de exigências esses estudos pormenorizados dos direitos da personalidade passaram também pelo código civil nos artigos 13 e 14 em especial que tratam do direito ao corpo o artigo 13 direito ao corpo vivo e o artigo 14 o direito ao corpo morto e inovações trazidas pelo código civil que perspassam que resvalam exatamente na bioética e no biodireito bioética e biodireito que foram exatamente o tema do bloco 4 no bloco 4 nós tivemos o estudo da autonomia dos pacientes nos tratamentos médicos com base no artigo 15 do código civil o SPEC era esse artigo o 15 do código civil e então fizemos um link com os princípios da bioética do biodireito em especial o princípio da dignidade da pessoa humana da autonomia da vontade da beneficência e da justiça esses quatro que formam a base de todo o desenvolvimento dessa nova ciência da bioética e do biodireito que são sim uma ciência autônoma mas é uma ciência que ainda está em construção uma ciência que não tem carga normativa específica que não tem documento normativo específico cujas regras estão espalhadas pelos vários ramos do direito cada qual cuidando de acordo com o seu aspecto quando pensamos da intimidade pelo direito penal a consequência é uma a intimidade pelo direito civil a consequência é outra então cada um dentro do seu viés dentro do seu propósito mas sempre na busca da defesa dos direitos de personalidade o biodireito e a bioética são sim ciência porque tem um objeto de pesquisa próprio porque tem desenvolvimento próprio porque tem princípios próprios porque tem linguajar próprio mas são a ciência nascedora uma ciência que ainda está em forma embrionária na sua gênese e para que nós desenvolvamos essa ciência a contento para que ela possa assim ser uma aliada ao desenvolvimento das ciências das tecnologias em especial das ciências tecnológicas de nível de medicina de nível médico faz-se imprescindível que nós tenhamos um diálogo entre a medicina no direito e vários outros ramos do conhecimento humano sem que nenhum dentro da sua arrogância busque superar o outro mas sim que se busque ouvir e cada qual possa delimitar o seu campo de atuação inevitavelmente inevitavelmente as normas serão ditadas pelo direito inevitavelmente mas para que haja a edição dessas normas a fonte dessas normas deve ser o diálogo devemos ouvir quem é técnico não necessariamente nos curvar a essa tecnicidade talvez o interesse da medicina por mais louvável que seja e não temos dúvida de quão louvados sejam sejam direitos ou interesses da medicina e não necessariamente de toda a coletividade e é isso que tem que ser pensado no estado democrático de direito onde a igualdade é a base a isonomia quer formal quer material é a busca nós temos que pensar naquilo que seja melhor para a coletividade de um modo geral os assuntos dos interesses individuais deverão ceder ante os interesses coletivos essa também é tônica agora de uma bioética não apenas teórica mas uma bioética prática a bioética não pode se ressentir e o biodireito também não não podem ficar limitados a discursos acadêmicos nós temos que trazê-la para a prática e aqui nós teremos o enfrentamento de um problema significativo ora sim invariavelmente estamos falando da bioética do biodireito como acesso a tecnologias principalmente de ordem médica como destinar a todos o acesso a essa tecnologia acesso a essas questões de ordem médica esse é um grande desafio é um desafio de épocas de grande dificuldade econômica dificuldade orçamentária não há recurso para todo mundo os recursos são escassos os recursos são altamente escassos e por isso deverão ser otimizados no nosso quinto e último bloco agora nós tratamos a respeito da proteção dos direitos da personalidade com as ações judiciais que lhe são pertinentes principalmente a defesa dos danos morais materiais e estéticos pessoal assim eu me despeço por aqui foi um prazer enorme participar nesse saber direito e espero sinceramente ter contribuído com vocês para que nós pudéssemos estimular pelo menos o discurso dos direitos da personalidade da bioética e do biodireito obrigado ficou com dúvidas então mande um e-mail para a gente é saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site tvjustiça.jus.br e do biodiversidade